Próximo artista no palco de Itaem, Bahia, Igor Rocha canta Jota Quest. A dificuldade dessa apresentação é fazer a junção das duas músicas. São letras diferentes, pensamentos diferentes e também pelo fato de ser um cantor que tem uma voz bem grave, eu vou ter que aumentar o tom da música, então essa é uma dificuldade. Eu pesquisei essas duas músicas do Jota Quest e eu vi que é bem difícil cantar elas. Mas eu estou confiante, quero que tenha tudo certo, tomara que o Brasil aí goste. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria e estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje eu preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje, só a tua presença vai me deixar feliz, só hoje. Hoje eu preciso tomar tudo certo, só hoje. Até o sexto em Palavoptim. Você não me leva a nada, não! E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Igor, todo mundo já sabe que você tem uma voz ótima Mas tem uma coisa que me incomoda nas suas apresentações Principalmente quando você faz isso Essa coisa de gritar demais Principalmente nessas duas músicas No pop Não funciona, velho Não funciona porque fica assim Eu quero mostrar que eu tenho um vozeirão, entende? E a música não é isso A música é simplesmente você passar o seu sentimento Eu sinto muito, mas eu achei bem chato você cantando Obrigado Igor, eu acho que assim, nesse momento da competição, nesse momento da sua vida Chegou a hora de você se propor desafio, sabe? Porque você canta mesmo, você sabe disso Todo mundo aqui sabe disso Então desafie você mesmo Você começou cantando super baixinho, sentido Tava aqui emocionadíssima Trabalha com essa dinâmica, sabe? Às vezes continua mais contido Porque pode ser interessante também E deixa pra explodir quando tiver que explodir, sabe? Trabalha essa dinâmica O cantor precisa muito disso A diferença De quem joga bem pra um craque É que o craque se diverte E você se divertiu aí pra caramba Obrigado E se aqui não é pra cantar É pra quê? Valeu, Igor Parabéns pela apresentação Eu quero saber de você Você gostou da apresentação do Igor? O melhor jeito de mostrar que você gostou É votar e votar muito Então, pegue agora mesmo o seu celular E mande um SMS com a palavra Igor pra 77014 Valeu, Igor Parabéns!